Ih, olha quem tá passando! A fera radical! Pera só, Viridiana, não tô pra esse tipo de brincadeira não, tá? Qual é, Caio? Eu já fiquei sabendo do teu showzinho. Quisse mostrar pra todo mundo, agora aguenta. Ei, ei, ei. Você adora zoar os outros, né? Só que se liga, teu telhado é de vidro também. Ai, tudo bem, eu te entendo. Você levou um fora da Marininha, né? Tá triste? Tá doida? Marina ficou maluca quando me viu de moto, tirando o capacete, só que ela é marrenta, né? Não vai dar o braço a torcer, não vai dar a bandeira que gosta do papai aqui. Entendi. Olha, tomara que a tua ideia dê super certo, viu? Porque o que eu mais quero é ver vocês ferem esses juntos. Só assim o Luciano esquece a Marina de vez, né? Viridiana, escuta o que eu tô te falando. A Marina vai voltar a ser minha, tá? Tudo bem? Tudo bem? A gente precisa conversar. Você quer alguma coisa? Pela sua cara, eu sugiro um suquinho de maracujá. Brinca não. Passei o dia inteiro no maior pilha por causa daquele tolanço com o Caio. Ai, Alex, de novo essa história? De novo sim, Marina. Afinal, você é minha namorada. E você queria que eu fizesse o quê? O Caio chega pra você na minha frente, tirando o mó onda, te dá a chave da casa dele e você queria que eu fingisse que nada aconteceu? Alex, peraí. Eu já te expliquei que essa história não tem nada a ver. Que cisma. Não é cisma. Eu só não tenho sangue de barata, Maria. Por que você ficou com a chave que ele te deu? Tá. Olha só. Você precisa entender... Não enrola. Não me enrola. Eu quero que você devolva essa chave pra ele e fique longe desse cara. Calma, Alex. Não precisa ficar assim também. Então responde logo. Você vai devolver? Vou. Promete? Prometo. Melhor, me dá essa chave aqui que eu devolvo, Marina. O que é, Alex? Você não confia em mim? Não é questão de confiança. É que eu vou ensaiar com o cara agora. Daí você nem precisa ficar perto dele. Me dá essa chave. Não. Não, tudo bem. Pode deixar que eu mesma devolvo, tá? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Tá bom. Vai. Desculpa. Eu confio em você. Agora deixa eu ir que eu vou pro ensaio. Depois a gente se fala. Eu vou devolver essa chave, Alex. E só depois que eu entrar naquela casa e conseguir o que eu preciso? Fala, Bruninho. Fala aí. E aí, vamos ensaiar? A gente vai tocar em enterro? Por que você tá dizendo isso? Não, porque você tá com uma cara que, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. O que que tá pegando? Ah, cara, tanta coisa. Tá afim mesmo de ouvir? Até parei. Tô aqui pra isso. É o seguinte, aquele lance do Caio ainda não desceu na minha garra. Não adianta ele falar ali a boca. Tá tudo certo, né? Tranquilo. Tá bom. Ô, madame, satisfeita? Posso tirar o seu pratinho daqui? Muito. Nossa, esse frango com gengibre tava uma... Uma... Delícia. Nossa, mas... Pra que ela vai usar ela assim? Pra te ver melhor. E cai fora. Ei, ei, Damaston. Tá aqui, ai. Gostou? Tá sentindo alguma coisa diferente? Ou... Damaston? Planeta Terra chamando a Damaston. Câmbio. Não vai me dizer que você tá olhando? Pra que eu estou pensando que você tá olhando? Aquela deusa ali... Você conhece? Deusa? Ah, meu Deus. As minhas onças com o bolo de catuaba e o melete de ovos de condor não funcionam. Oh, musa do meu fado. Você me deixa louco. Então toma um banho frio e estossega o facho, cara. Eu tô de olho naquele gatão ali, ó. E? Aquele ali. Aquele? Ai, ai, capitão! Capitão, sai pra lá! Sai daqui! O Caju é um sujeito de sorte. É. Quando passar o efeito dessa catuaba, é que você vai ver que você é que tá com sorte. Parceiro, eu sou amigo do Caio e não gosto de ficar falando mal. Mas se você tá bolado com a ideia do Caio voltar pra Marina, esquece. Acho que ele já armou demais pra ela querer voltar com ele, né? Não, não. Nem acho que ela queira voltar com ele. O cara é mó vacilão. Aí, o que que é? Eu tô entendendo. Uma parada que ele me disse... Alex, você sabe que o Caio sempre fala um monte de lorota pra todo mundo ficar bolado, né? Sei, mas dessa vez ele me falou uma coisa que... Felizmente é mais pura verdade. Qual foi, parceiro? A Marina não me ama, mano. Nunca vai me amar.